Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou tá testando algo muito incrível Rajinks, eu estou aqui na minha área, eu posso falar pra você né Eu não tô na área não, mas você né, Homem-Aranha é crazy, Homem-Aranha não tem como né, é igual Então, Rajinks, dizem que essa é a melhor addon de Homem-Aranha, a gente vai tá testando e tirando vários PVP Antes de tudo galera, eu quero mostrar pra vocês que a addon ela é 100% survival Tanto que se eu vim aqui ó e dar um bug if, crafting table Meu Deus, até peguei uma coisa errada né, meu Deus do céu Mas agora que eu peguei aqui a crafting table, eu consigo ver que várias coisas tem crafting Tipo esse swing aqui, machine, esse spider microscope e até mesmo a bancada de laboratório Tudo isso serve pra você tá fazendo as suas coisas Que nem, aqui você serve pra fazer a sua roupa do Homem-Aranha Aqui ó, o suíte do Homem-Aranha, aqui ó, o laboratório do Homem-Aranha Pra você fazer os lançadores de teia, a aranha radioativa E aqui também faz outras roupas de Homem-Aranha Ou seja, tudo é muito da hora, tá ligado? E Rajinks, tem uma coisa melhor ainda que eu quero te mostrar Uma coisa, mostra pra mim Vem aqui, vem aqui Se liga nisso daqui, Rajinks Mano, aqui simplesmente tem o carro do Homem-Aranha e a moto do Homem-Aranha Deixa eu testar a moto aí, mano Caraca, ó a moto-aranha, mano Que negócio da hora, mano Ah, velho E olha a pose, velho Muito massa Então tipo assim, Rajinks Se você pensa que já tem um carro-aranha Que no caso é o jipe-aranha E também a moto-aranha Mano, imagina os motos, cara Mano, então, eu tô curioso demais Ah, e depois que você mostrou ali aquelas crash lá Eu fiquei curioso, hein, mano? Mano, você quer começar então aqui o nosso minigame? Ó, já vem aqui então, ó Boom, já o primeiro aqui O preto, hein? Uh, preto Vamos lá então Peguei aqui laranja Beleza, então Galera, vai começar aqui o não escolha a porta errada E o mais surtudo que vença Eu peguei simplesmente Mano, eu peguei um da hora Eu peguei um da hora Eu peguei um muito da hora Se liga, ó, ó, ó Spider-Gwen Se liga Uh, que da hora Miles versus Spider-Gwen, cara Tem algo melhor que isso? Mano, tem muita coisa aqui que eu nem sei que eu uso Mas o meu, se liga, ó Tira aqui Toma, você gostou? Eu nunca tira isso Ah, tem como tirar também, mano Tem, mano Muito da hora, né, velho Tirou, cara Ah, virou o Rajink Da hora, mano Da hora, né? Ó, esse swing aqui, ó Toma E ele gruda realmente nas coisas E o shift solta Olha isso Toma E se você... Nossa, aí, tá Aí não poderia, né? O Homem-Aranha ter dano de queda não dá Mas uma coisa da hora Se você ficar apertando o botão do espaço Enquanto você pula, ô Rajink Você vai ficar fazendo manobra, sabia? Sério? Aham Meu Deus, crazy Eu tô muito longe já Nossa Não, não tem manobra mesmo Ah, mas toma dano de queda, hein Opa, é, foi o que eu falei Você toma dano de queda, né, mano? O Homem-Aranha não poderia tomar dano de queda Mas da hora, né? Se você ficar fazendo manobra Nossa, não Isso é monstro, tá? Você viu já o atirador ali também? Aham, eu vi também Tem o atirador aqui de web Calma aí Eu só saí daqui Cara, eu sou um ótimo Homem-Aranha Boa E aqui, ó Tem o atirador de web E ó Toma E a animação? É, então A tua Gwen tem poderzinho? Não, a minha só tem esses negócios de web E as teias de aranha Eu sei que o Miles tem muito poder E o foto explosivo de veneno E mega explosão de veneno Ai, ai, ai Quero ver, hein Quando você falar já vai tá valendo Calma aí Coloquei a máscara Pera, coloquei a máscara E agora vamos Tá valendo Opa Será que você fica na teia? Nossa Que negócio roubado, Rajinx Foi um tapa Mano, a mega explosão de veneno é muito opi, cara Que da hora Pô, muito roubado Você consegue mostrar todos os poderes do Miles pra mim? Ó Eu tenho um soco explosivo de veneno Uh, boa Você errou E esse mega explosão que eu tinha certeza Só que eu tenho muito cooldown, mano Ah Pô, foi um hit, né Tem que ter muito cooldown Bom, Rajinx Tá 1x0 pra você Então você já pode aí pegar primeiro Ah, e o que eu acho, ó Invisibilidade Ah, mas dá pra ver Mas é da hora Tipo, você se camufla Pô, muito louco essa Adam, mano Bem realista Da hora, hein, mano Mas assim, Rajinx Tá 1x0 pra você E você pode roletar ali primeiro E aí, já roletou? Tá, roletando E roxo, hein, mano Roxo Cara, agora eu quero ter mais sorte Peguei o azul, mano Uma das minhas cores, tá ligado? Espero que o azul Ah, não, conheci Esse é da horinha Deixa eu ver quem eu peguei Nossa Eu peguei um da hora, mano Uh, aranha de ferro, ó É, aranha de ferro, mano Ó o planador Ó o planador Gente verde, mano Aham Você sabe que eu gosto muito de gente verde Eu também, né Mano, ele e o Coringa São vilões que, tipo Todo mundo sabe que eles É muito babaca E só faz coisa errada Mas ninguém odeia eles, tá ligado? É, não tem como não gostar deles Não tem como não gostar Porque, tipo Eles fazem coisa errada Mas é um vilão muito da hora, tá ligado? Vamos aí, então? Oi, eu tenho os poderes da hora, tá? Quero só ver, ó Vai, olha, 3 e toma Calma, leg, ataque O que é isso? Que roubado! Cara, eu explodi todo o mapa, Rajinx Mas, tipo Mano, é um poder muito cabuloso Deixa eu tentar Sacanagem Não, foi que nem do Miles Um a um Mas testa aí, testa aí os seus poderes Ó, Spider Shock Nossa, dá muito dano Certo Spider Rush Nossa Hum, que da hora, mano E esse Spider Rush é muito bonito, cara Pô, eu curti essa Adam A única coisa que eu achei É que os mobs têm pouca vida, né? Eu acho que eu poderia ter mais vida Pro PVP É, eu não ganhava uma vidinha, né? Isso, isso E a armadura também não protege muito Deixa eu ver Mano, vamos fazer assim Nas próximas rodadas Vamos setar a resistência? Pode ser, pode ser Eu acho mais da hora Ter mais luta, né? Não ficar só os poderes gringos Entendeu? Então aí, criador Se você assistir esse vídeo Eu acho que ele é gringo, né? Mas pelo amor de Deus Coloca um pouquinho de vida E resistência aqui, véi Mas beleza, ó Um a um E bem Peguei branco Branco, mano Então agora vai eu E vai ser o amarelo Amarelo? Beleza Vamos ver o que tem no branco aqui, hein Rajinx Ô Eu sou Vé Nossa, que da hora Pô, meu clássico, mano Meu clássico Olha o jeito que eu me transformo Se liga Vai, mostra Toma Caraca, que da hora O meu clássico, você viu? Que ele tem meio que parece um Um negócio de quadrinho, não é? Ah, muito Caraca, que o meu é lindo, mano Vou me emocionar E olha aqui, Rajinx Tá um a um E, mano A pressão rodada aqui Promete, hein, parceiro Não, essa é da hora Você tem poder? Eu tenho bastante Que a que eu mostro antes Droga, eu não tenho Ó, eu tenho a explosão simbionte Tenho o ataque simbionte E por último Outra explosão simbionte Nossa, essa é da hora, tá? Essa segunda aí Caraca Vamos aí, então? Vamos Um, dois, três Valeu Mas eu não tenho nenhum swing, né, mano? Toma Eu dou muito dano? Ai Metade de dano, mano Toma Bola de teia Nossa, você é forte também, tá? Nossa, você também dá dano, hein Bola de teia Ui, o pior é que você me deixou Sem enxergar nada Ai Fiquei de novo Ai, ai Toma Nossa, você dá um daninho Quando você abusa o seu poder Um daninho? O dano normal não Toma Ih, o cara tá aceitando se fugir Beleza Ali você Tô aqui, bem aqui Você não vai prender Não vai prender não, seu pilandrador Mano, eu vou transformar o mapa em... Toma Em teia Nossa, esse tá dando, tá? Esse dá um daninho Esse dá um daninho? As suas teias também dão muito dano, cara Vamos Ih, explod... Ai, o que que não tá vindo? Vamos Explosão simbionte Nossa Nossa senhora Ué, essa foi linda, hein Caraca Olha o mapa, mano Olha o mapa, mano Pô, antes de tudo, Radixx A gente tá aqui na última porta, né Uma coisa Se eu ganhar Eu sou o grande vencedor E se o Radixx ganhar Ele empata Assim, galera Tem duas coisas Primeiramente, deixa o seu like Inscreva-se no canal Se não for inscrito E, segundamente É que essa Adon Radixx Ela é muito grande Eu tô entrando aqui no criativo Só pra mostrar O tanto de armadura Que tem do Homem-Aranha, cara Tipo, tem muitas Olha, mano Tem muitas armaduras, cara Se eu parar pra contar Tem mais de 20 armaduras Tem quadrinho, mano Deixa eu ver isso aqui Tem a Maze Fantasy Tem a Maze Fantasy Esse daqui foi o primeiro quadrinho Que o Homem-Aranha apareceu Sabia? Tem a Maze Fantasy Não sabia, não Eu não sou muito do Homem-Aranha Ó, ó, toma Tanto que não é nenhum quadrinho dele É um quadrinho, se eu não me engano Do Homem de Ferro Ah, é só um quadrinho Só pra ficar bonitinho Aham E ele pegou Aham E o Sabe quem foi o primeiro vilão Do Homem-Aranha? Eu não Cara, eu desafio você Se tá assistindo esse vídeo A comentar quem foi o primeiro vilão A aparecer nos quadrinhos do Homem-Aranha Quem acertar Eu vou tá deixando um coraçãozinho Porra, gente Tanto você E quantos inscritos A grande maioria não sabe Mas você não quer fazer um chute? Quem foi o primeiro? Eu gosto bastante do Duende Verde Mas chutando assim No rado assim Aquele que tem as coisas atrás Na costa dele É sério? Você acha ele mesmo? Qual o que? Aquele que tem negócio nas costas O Abutre? Não, pô Mas deve ser esse Abutre Que você ficou É, o Abutre É o Abutre, mano O primeiro vilão do Homem-Aranha É o Abutre E você sabe quem foi a primeira Namorada do Homem-Aranha? Ah, não sei Liz Allen Até porque o universo UCM Vocês criticam muito Mas ele segue bastante Assim, tipo O primeiro vilão do UCM Foi o Abutre E a primeira namorada Foi a Liz Allen Ó, calma aí Tem muitas coisas aqui, mano Tem esses pendrives Tem som Tem até a bolsa do Peter Parker Ô, Rod Mano, é umas coisas de louco, né? É, mano Tem a bolsa do Peter Parker Deixa eu pegar aqui Cheia de teia Que quando ele joga Pra não perder, tá ligado? Ah, então Eu tô olhando também aqui Tem muita coisa Mochila Peter Parker Olha isso, mano E quando você solta Olha aí o Homem-Aranha Uma pelúcia do Homem-Aranha, mano Nossa, que bonitinho, mano Aham, muito da hora, velho Caraca Mano, essa ala aqui é incrível Mano, eu queria muito Fazer, tipo, bastante vídeos aqui Testando essa ala, mano Porque ela é Ela é bem incrível Tem jornal aqui Falando que o Homem-Aranha É uma ameaça, tá ligado? E vai ter que confiar com os inscritos Bem, né? Esse vídeo aí Dá pra rar muito ela, hein? Não, dá, mano Tem muita coisa, velho Tipo, muitas e muitas coisas, cara Mas, assim Se não me engano Tem até aqui a câmera, ó Posição da câmera Cara, eu não sei mexer aqui a câmera Mas tem câmera Pra você tirar foto, você sabia? Sério? Uhum É que eu não Você tira foto aí do Rajin, mano Ah, como eu falei, mano Ainda não sei, velho Ainda não sei Tem aqui o celular Eu tenho que aprender a jogar essa Dom direitinho, mano Mas tem muitas e muitas coisas E muitas e muitas referências, mano Histórias do quadril de TV Não perde nenhum, mano Uh, esse daqui é da... Nossa, eu já vi aqui Tem até o DVD desse Homem-Aranha Você sabia? Tem o DVD disso aqui? Uhum Mano, eu queria comprar a coleção toda Desse Homem-Aranha É a minha favorita, mano De quadrinho Mas, bom, Rajin Chega de enrolação Pegamos na nossa última rodada, mano Você sabe o Rajin que você vai ganhar, né? Tá mal já Ai, ai, vamos lá Pegar aqui, ó Vermelho Você só pode empatar, né? Tem vermelho aqui? Tem, tem vermelho aqui, ó É a cor do Homem-Aranha aí, ó É Tem que fazer coisa boa Mano, eu peguei o Miguel Você sabe quem é Miguel, né? Não sei Mas eu acho que eu peguei coisa ruim Coloca a música aí, Gabs Por favor Bem agora que eu vou me transformar Acho que se eu não me engano É uma das ruins, não? Mano, insomaníaco Spider-Man Mano, esse daqui Galera, eu sou fã do Homem-Aranha Mas não conheço todo o multiverso do Homem-Aranha Então esse daí eu não faço ideia de quem seja Mas vamos aí Eu não tenho poder Você tem poder? Ah, não O meu também é perebinha, mano Então vai Um, dois, três Valeu Já sei o que dá dano É isso aqui, mano Isso daí dá dano Nossa, dá muito dano Aí eu tô prendendo minhas propostas Vai, eu vou tentar te pegar Ah, mano Eu tô tomando muito dano Beleza Ô, você me prendeu Você me acertou Toma Nossa senhora Eu aprendi uma coisa Beleza, se você Se você soltar a teia da tapa Você pega meio que o impulso Uh, eu acabei de prender também Meu Deus Que da hora, mano Beleza Opa, tô aqui Toma Ai, meu Deus Eu vim te buscar, mano Você acha que eu não ia vim te buscar, não? Toma aí, ó Tomou aí também Ah, você deixou eu com a visão ruim, mano É, eu falei Isso daí, Cí Toma, 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 toma Toma, toma Me prendeu Tá, prendi Você também me prendeu, cara Você não sai da árvore aqui Agora que você tá aí Mas vai cair no combo Toma Ai, vai tomar dano de queda Não tomei, não tomei Ah, não tô enxergando Pilantra Nossa, acabou minhas bolinhas Acabou minhas bolinhas Acabou mesmo? Eu vou tentar de combar Eu tenho isso aqui ainda Errou todos, errou todos Ai, meu nariz começou a coçar aqui Minha sinusite atacou bem na hora do PVP, cara Eu vou esperar, eu vou esperar, então Eu tô tudo bem Não, você sacana Eu tava esperando e você me atirou Pronto, vai Sinusite tá atacando Foi bom, galera Tenho sinusite Saí da teia Toma Nossa, tô com coração, Radix Meu Deus Caraca Dois por dois, mano Nossa, é porque eu achei Que quando eu tinha ganhado Ele começou batendo o peito Assim, ó, andando Mas não é, ó Ele anda assim, normal, velho Ô, Radim Assim, rodada final O que a gente pode fazer Pra ver quem é o vencedor? Você coloca tudo Que você ganhou aqui, tá ligado? Tipo, coloca só uma parte da roupa Tá ligado? Porque o Duende Verde tem duas roupas Então eu vou colocar só uma parte aqui da roupa E a gente roleta Pra ver quem vai, pode ser? Aham, eu tenho quatro aqui, né? É isso, né? Aham Beleza Como você ganhou, pode ir primeiro Posso ir já? Pode Você colocou o Duende? Não, o Duende não Eu vou colocar o Duende Mas qualquer coisa eu dropo depois, vai Tranquilo, você coloca uma parte É, eu coloquei uma parte Vai, pode ir Ó, eu vou vir aqui já e Uh Mano, eu acho que pra eu ganhar do Venom, mano Tem que pegar uma muito boa Ah, eu não sei se eu peguei uma muito boa Mano, sabia que esse aí Ele tem o mesmo nome que o do Simil Ele é Insomania Spider-Man Não, é Insomania Que é a edição do quadrinho, né? Insomania aqui Então, o que é isso? Quem que é esse negócio aí? Será que é o do Peter mesmo? Esse negócio? Mano, eu acho que não é o Peter, não Uh, o que é isso? É o operador do Verde e Verde Eu peguei só pra zoar Haha, eu achei que era com poder, mano Beleza, eu vou colocar aqui a resistência Então vai, Rajin Um Oh, já tá atacando? Não, não ataquei não Vai, um, dois, três Valeu Vem, então Explosão simbio Nossa, esse é muito roubado Não tem como Eu achei que ele não era hit kill É muito roubado Ó, vou até acertar a resistência de novo E... Pode usar, se liga Agora eu vi Ah, esse não deu dano, não Mas o outro é muito roubado Esse deu um daninho Deu um daninho Ah, Rajin, que você ganhou sem a gente lutar, mano Que coisa triste, véi Eu ainda queria uma coisa mais, né Uma coisa mais coisa Você não quer rodar de novo lá, não, hein Mano, vamos fazer algo legal que eu tô querendo fazer? Aranha de ferro versus Venom Ah, pode ser Você quer pegar o aranha de ferro? Você quer jogar com qual? Que eu peguei ele antes Pode ser, pode ser Deixa eu pegar o aranha de ferro Eu acho que aqui vai ser sincero essa treta, hein Toma, aranha de ferro Ô, mas eu não ganhei os poderes dele Dropa aí Ah, não, desculpa É que eu tenho que dropar É comigo também Aê, valeu Ele vem dois Ele vem dois, né Agora eu tô com aranha de ferro Molecote Esse aí é... Não, esse aí de verdade, véi Molecote, vamos aí, então Esse é muito lindo, mano Vai, um, dois, três Valendo Toma Ó, eu vou tomar Eu vou demorar pra usar aquele ataque aqui, mano Vamos ver se desse Demorou Spider Rush Nossa Nossa, também é Também é Caraca, um a um Então vamos pra atleta, então Se usar esses ataques, esse T-Kill Mano, então Vamos, vamos, vamos Nossa, tá aqui Nossa, esse aí é muito forte, mano Eu me assisti Um, dois, três Valendo Toma Toma, já Nossa senhora, o Venom é muito absurdo O Venom é absurdo O Venom é absurdo Nossa, você também É que eu aprendi a combar com ele, ó Dá pra você ficar fazendo isso aqui, ó E ficar batendo É Mas boa Rapaziada, essa foi a Adam de Homem-Aranha Que Adam incrível Melhorada de todas Eu gostei muito Se você gostou O download dela vai estar aqui no comentário fixado Deixa o like Inscreva-se no canal E também passa no canal do Radix Que também vai estar no comentário fixado E até o próximo vídeo É nóis